O Trovão Azul de Aracaju prepara o Batistão para receber a sua torcida e lutar para manter a primeira colocação geral da Lampions. Mas do outro lado, o Galo vai direto do Piauí, buscando acabar com a empolgação do mandante. Neste sábado, às 20 horas, você vai assistir ao vivo a partida entre confiança e River, na quarta rodada da Copa do Nordeste de 2020. Vem com a gente assistir ao melhor campeonato do Brasil! Obrigado por assistir!